E aí pessoal, aqui é Luciano Luz, já de volta com mais uma parte da Moda História de They're All Alive. Bom, sem conversar muito, vou dar início aqui a gameplay onde eu continuei. Assim gente, também tem algumas partes que eu perdi, né, porque o jogo tá aumentando a dificuldade, então vou cortando pra evitar que o vídeo fique muito comprido. Beleza, tá conferido aí. No caso dos Lodis e das derrotas, eu tô cortando. A filha dele lá. Ah, Tina. Nós vamos praticar um pouco, né? Porrada! Caramba, eu não sei lutar com o Bezer, aí. Ele é lentão. Ah, eu não sei lutar com o Bezerra. Ele é lentão, fortão, mas eu ainda não sei os movimentos do Bezerra. Duotec, plataforma em alto ou mar. Ele é portal. Um pouco tighter. Olha o Zeke aí fazendo as manutenções. Sim, apenas assim. flores. E aí? E aí? E aí? Você não pode se juntar no meu torneio, sem que você me pegue primeiro! O que é isso, Zeke? O seu amigo, meu amigo! Tô onyuki, né? Ah, eu me sinto muito bem! Eu tenho isso para você, team! Ladies and gentlemen, here we go! The moment you've been waiting for! Get ready for the Dead or Alive 5 quarter-final! Behold, the mysterious master wrestler! The one and only, Mr. Strong! Oh, my God, Dad! You think, three girls, that means you have to fight with me! The two are MOVERSUS 네ル! Oh my God! Go! Eu sou o campeão! Você está bem difícil! Se nós nos juntaríamos, nós iríamos fazer o mundo do wrestling! O que você acha, todo mundo? Um time? Pai e filha, juntos! Escute-nos, todo mundo! Estou tão feliz que eu puder voltar aqui e viescer em frente de todos os meus fãs mais uma vez! E isso não é tudo. Fato. E é isso aí. Eu vou ser o governador do Estado! É isso aí, eu estou indo para a eleição! Pfff, não há jeito! Você não pode ser o governador! O que você disse? Huh? Pai? Eu conheci você, pai! O que você está falando? Meu nome é o Sr... Bom, dando continuidade aqui... Com o Bread One! Cachaceiro! É, Elliot, esse cara é rápido! Odinário está pronto! Mesa bonita! Você me ouve? Sim... Sim... Opa! Diga! Oh, agora vamos disputando a porrada. 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 Oh, claro que vocês dois vão terminar o torneio. Mas quem está com um pouco de esparso? Há um tempo. Claro. Nós estamos apenas procurando alguém para treinar. Compreendo a porrada. Compreendo. 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 Eu vou cuidar disso Ok, vamos sair daqui Foi um prazer lutando com você Pronto É, tá bom, o vídeo já tá bem grande, para por aqui Continuarei no próximo vídeo Já sabe o que fazer Vou adorando o like, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se E acompanhe o modo história de Doar 5, last round